Quando eu nasci um anjo louco Um anjo solto, um anjo torto muito Veio ler a minha mão Não era um anjo barroco Era um anjo muito solto, solto, solto Doido, doido Com masas de avião Eis que o anjo me disse Apertando a minha mão Entre um sorriso de dente Vai-me desafinar O cor dos contente Vai-me desafinar O cor dos contente Vai-me desafinar O cor dos contente O cor dos contente Vai-me desafinar 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando eu nasci, um anjo louco, um anjo solto, um anjo torto, muito feio ler a minha mão. Não era um anjo barroco, era um anjo muito solto, 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 doido, doido, com asas de avião. Eis que o anjo me disse, apertando a minha mão. Entre um sorriso de dentes, vai, bitch, te sarafimar. O coro dos contentes, vai, bitch, te sarafimar. O coro dos contentes. O coro dos contentes. Let's play that. Let's play that Let's play that